Fala pessoal, beleza? Aqui é o Trish Demonstrantes. Pessoal, eu vou mostrar os resultados do Panamericano Jiu-Jitsu que ocorreu esse último final de semana, certo? Ele começou dia 22 e foi até o dia 26 agora, que foi o final de semana, domingo. Então, eu vou contar aí o que foi o resultado da faixa preta, feminina e masculina. Bora lá, pessoal. Ó, então isso aqui é anotado, certo? Primeiro, os resultados masculinos, certo? Ó, no peso galo, o Zayed Abdul Nasser derrotou o Yur Nia por três vantagens. No peso pluma, o Diogo Reis, Bip Sharkner, derrotou o Diogo Pato por dois a um nas vantagens. No peso pena, o Márcio André derrotou o Fabrício Endrio por três a um nas vantagens. No peso leve, o Jonathan Alves derrotou o Pablo Lavasselli por oito a zero. No médio, o Tainan D'Aupra finalizou o Pedro Maia com o estrangulamento das costas. No meio pesado, o Gustavo Batista derrotou o Jansen Gomes por três a zero nas vantagens. No pesado, o Adam Hardzinski derrotou o Felipe Endrio por uma vantagem após um empate em 11 a 11. No super pesado, o Eric Muniz finalizou o Cássio Felipe com um ataque das costas. No pesadíssimo, o Nicolas Meregale finalizou o Yatan Bueno com um ataque das costas. E no absoluto, foi a final entre o Nicolas Meregale e o Eric Muniz. O Meregale derrotou o Muniz por 11 a zero nos pontos. Certo? Então esse foi o masculino, pessoal. Vamos para o feminino. No peso galo, a Jessica Caroline derrotou a Jennifer Aquino na decisão dos árbitros. No peso pluma, a Maísa Bastos derrotou a Ruzi El Charuni por três a dois nas vantagens. No peso pena, a Ana Rodrigues derrotou a Margot Sicarelli por quatro a dois. No leve, a Luísa Monteiro venceu a Vivião Davis por dois a um nas vantagens. No peso médio, a Elizabeth Klay finalizou a Thalita Silva na chave de pé. No meio pesado, a Ana Caroline, irmã do Rodolvieira, né? Ana Caroline Vieira venceu a Anne Campo por três vantagens. No peso pesado, a Larissa Dias venceu a Ingrid Alves por duas vantagens. No super pesado, a Gabi Pessanha finalizou a Maiara Custódio na chave de pé. E no absoluto, foi entre a Gabi Pessanha e a Ana Caroline Vieira, a Irmã do Rodolvieiro. A Gabi Pessanha venceu por dois a zero. A Ana Caroline, né? Foi campeão peso absoluto. A Gabi e o peso absoluto foi o Nicosmelegaras. Que foi o destaque do evento. O cara realmente tirou pra lá do evento. Mostrou que realmente é muito bom o nick mono. Certo? E a Gabi Pessanha também já vem ganhando muito tempo. Aí tudo. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pessoal, pra não perder mais vídeo com o mês, esses resultados, deixa aí muito like. Também se inscreve no canal, muito importante. Quando eu vejo muita inscrição de vocês pelo vídeo, muito like no vídeo, eu fico mais motivado a fazer mais vídeo pra vocês. Tá bom? Também todas as minhas redes sociais estão aqui aparecendo. Me segue lá. Tá bom? E todos os patrocinadores que me ajudam, estão aqui na descrição. Vai lá dar uma olhada pra eles. Eles estão sempre me ajudando aqui. Beleza? Tamo junto. Os... Tchau. Tchau. E aí